Hum, vou assistir o dublador de Araki? Sim. Será que é o Hatsuko com outra desculpa esfarrapada? Alô, é da residência da Mayumi? Oi, Hatsuko. Eu sinto muito, mas não vai dar pra gente ir pro cinema hoje não. Surgiu um imprevisto, mudaram meu turno. Gostaria muito. O que que aconteceu? Olha, veja o jornal. Hum, deixa eu ver. O que aconteceu? É isso aí. Tá tendo muita violência aqui no Japão. E daí eles mudaram. O meu turno, é isso que aconteceu. Eu sinto muito, não vai dar pra gente se ver hoje. Por favor, eu sinto... Tá bom, tá bom. Se divirta aí, no seu novo turno. E aí, gostou do vídeo, bro? Poxa, não gostou, velho. Puts, o cara se esforçou. Que pena. Mas enfim, se você gostou, velho. Se inscreve. Dê o seu like. Comente. Compartilhe. O truta, dublador de Araque, vai agradecer. O truta, dublador de Araque. Obrigado.